E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC, ADC, Warthog, o título deve ser alguma coisa como Procurar e Destruir, deixa eu carregar a missão aqui que eu explico lá rapidinho, peraí, let's fly, vamos voar, beleza, beleza, já estamos aqui dentro da missão, na verdade é só um videozinho pra gente se divertir pessoal, nada muito sério, esquina tutorial não, estamos aqui na base aqui, na pista de runway, ou seja, pronto pra decolar, nossa missão é o seguinte, é navegar até o A-Pont 2 e procurar uma ameaça que está nessa rodovia aqui, pelo mapa lá da aeronave eu vou mostrar pra vocês, então vamos decolar, navegar até o A-Pont 2 e destruir um comboio que está navegando por essa rodovia aqui, a coisa vai ser simplesinha, só que nós vamos ter de procurar ele no hoje, a única coisa que eu sei é que eles estão nessa rodovia aqui, então se eu decolar rapidinho e chegar lá, dá tempo de achar eles, por isso bora lá, bora lá, bora lá pra dentro da aeronave beleza, beleza, configurou um negocinho rapidinho aqui beleza, eu vou navegar até o A-Pont 2, plano de voo A-Pont 2 beleza, bora lá, decolar vou precisar de você bora lá, let's fly, vamos voar coisinha rápida pessoal, procurar e destruir tudo ok, tudo ok, tudo ok, bora lá é só uma missãozinha, só pra gente se divertir pessoal não vai ter JTA, sem outras palavras, assim que a ameaça aparecer no sensor aqui tenta localizar ele, a única coisa que eu sei é que ela está numa rodovia lá bora lá, vamos subir, vamos subir trem de pouso flap só ligar uns negócios aqui pra eu ganhar tempo beleza mavereque, vou usar ele 3 minutos até chegar ao A-Pont 2 peraí até eu chegar no A-Pont 2 é mais ou menos mais ou menos 20 milas vou dar uma cortadinha no vídeo pessoal só pra ficar o mais curto possível que isso aqui é pra se divertir exato 20 milas até o A-Pont 2 a partir de lá vou ter de procurar um alvo que está na rodovia vou dar uma cortadinha no vídeo acompanha aí beleza, beleza já estamos chegando no A-Pont 2 vamos ter de procurar o nosso alvo nessa rodovia aqui deixa eu dar um zoom aqui então a partir do A-Pont 2 o nosso alvo vai estar na rodovia bem aqui na frente vamos ver o que é que a informação que temos é que talvez ela tenha uma proteção aérea ou seja, vamos ver se o essa proteção aérea vai denunciar a posição dela a gente pega ela peraí aguarda um instantinho aí vamos ver o que que nos aguarda mas o alvo principal é o comboio pessoal pra destruir procurar e destruir se ela tem uma proteção aérea ela vai se denunciar já já aqui aguarda aí a estrada é aquela ali da frente vamos continuar com essa nessa direção aqui ah, o que que eu falei ih, é um 8, é um Osa peraí pessoal só sair daqui peraí, peraí vamos mudar vamos mudar de Roma vamos colocar ele aqui do lado vai 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 beleza deixa ele ali vou levar a tiro de graça peraí deixa eu ver aqui essa rodovia deve ser essa aqui na frente aqui beleza vou navegar até ali na frente vou alinhar com ela peraí, só um pouquinho pro lado aqui geralmente o Osa quando apita aqui no nosso sensor está mais ou menos as 15 milhas então deve ser mais ou menos aqui deixa eu ver esse aqui tem 20 então esse aqui é 10 mais ou menos 15 milhas é mais ou menos isso opa aqui, tem uma rodovia aqui que é essa aqui que está na minha frente aqui no mapa deixa eu virar pra cá procurar e destruir o cara já se denunciou ali coitado devia ter ficado quieto só lamento já achei deixa eu ver se dá pra ver aqui o DCS tem umas coisas aqui que é esquisita quando você está voando você consegue ver uns pontinhos pretos quando você menos espera é o avião eu acho eu acho que ele está mais ou menos aqui no mouse eu estou vendo os pontinhos pretos bem aqui mas deixa eu chegar na rodovia eu vou alinhar com ela ali exato deixa eu ver aqui exato isso aqui é a rodovia que é essa aqui na minha frente no mapa deixa eu ver ali oi de águia estou vendo está bem aqui no mouse não sei se vai dar para vocês verem dependendo da resolução do seu monitor não era para você estar vendo isso aqui não mas aqui é DCS beleza vamos alinhar com com a com a estrada aqui deixa eu ligar meus meus apreterco aqui como diz o outro e aqui eu vou deixar uma ver aqui beleza vamos voltar para trás deixa eu alinhar aqui deixa ela nas 6 horas descesso hoje estamos fazendo uma brincadeirinha aqui pessoal procurar e destruir não tem JTAC em outras palavras se vira a única coisa que eu sei que está na rodovia ela já se é um rosa se denunciou a posição dele ali só coloca ele às 6 horas aqui beleza vamos chegar até ele um pouquinho na frente para ter espaço para atirar nele procurar e destruir procurar já achei agora vamos tentar destruir o cara então vamos usar o TGP e o Maverick versão D quanto mais espaço eu tiver para localizar ele visualmente com o sensor é melhor não precisa ter pressa aqui não com certeza ele não está parado esperando eu lá espera aí vamos alinhar com a rodovia aqui e tentar jogar o TGP lá na frente mais ou menos 20 milhas 20 não né uns 15 deixa eu ver 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 deixa eu só trocar colocar o TGP aqui do lado direito beleza trocar o sensor dá uma trimada aqui não estou vendo deve estar lá para frente o que é aquele ali não 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 mais para frente deixa eu ver deixa eu ver dá uma trimada aqui pessoal ele está ali na minha frente onde está você op o que é aquele ali é ele é ele achei achei aham procurar e destruir morreu parceiro morreu 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 só dar um zoom aqui espera aí olha lá certo tem uma proteção aérea olha lá os caminhãozinhos a nossa prioridade é os caminhãozinhos mas espera aí deixa eu pegar aquele tangusta tangusta não um osa né só travar nele ali espera aí pega pega pegou pegou ganas passa o Maverick para cá China Hatch Maverick para onde você está indo meleca espera aí pessoal não acredito agora estou enrolado aqui espera aí volta 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 não acredito peraí 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 vacilei na mão no sensor aqui ancha senhora não acredito só zerar o Maverick aqui peraí pessoal peraí uma coisa peraí sem Maverick ô vergonha ô vergonha ai não acredito fazer o que né fazer o que fi tá vamos continuar de novo faz de conta que eu não passei por esse mico aqui pessoal ainda bem que é só uma diversão peraí deixa o Oza lá deixa ele achar que tá tá livre de mim agora sim tá tudo ligado vamos tentar de novo vamos tentar de novo peraí ainda bem que eu falei isso que nem tutorial não pessoal só uma diversão tá vamos tentar de novo certo que dê mais ou menos ali ali achei já achei opa pega pegou nossa senhora ó uma verinha aqui fi tá gente vai no jeito antigo então fi deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui pessoal no jeito antigo você tá baixo peguei peguei pegou peguei peraí só pegar uma altitude aqui ele vai atirar ele vai atirar calma só mais um pouquinho só mais um pouquinho não atira não só tô pegando altitude e perdi Você viu, fio? O sensor, fio? Nossa senhora, fio. Fazer o que, né? Procurar e destruir. Tá certo. Fazer o que? Pera aí, pessoal. Deixa eu terminar isso aqui. Tô pagando o mico aqui. Tô pagando o mico. Tô pagando o mico. Cadê você? 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 Cadê? Pegou? Pegou. Não sei quem. Sai pra lá, bicho. Pegou? Deixa eu mudar de posição, filho. E o Maverick? Naquele esquema, o Maverick demora um ano lúcido pra chegar, pessoal. Eu quero uma fumaça. Eu quero uma fumaça. Perdeu o tiro, filho. Perdeu o tiro. O problema não é esse esparramar agora. Agora fica mais fácil. Perdeu? Cadê o Maverick? Perdeu, filho. Perdeu. Perdeu. Perdeu um tiro, filho. Ah! E já foi 20 minutos. E aí, e aí, e aí. Fazer o quê? A vida real, pessoal. Aqui é a vida real. Procurar destruir, filho. Perdeu um tiro, filho. Perdeu um tiro. Vai, volta. Obrigado. Na minha frente. E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, 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 e aí Pera aí, deixa eu ver onde esse cara tá Deixa ele atirar Tá mais pra esquerda Já vi, já vi Quer brincar, né Certo, hein Vamos brincar Vamos brincar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos brincar Vamos brincar Você não quer atirar, não? Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Sacana Pronto, pessoal Calma, 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 calma Calma, calma Nossa senhora Que legal isso aqui Não precisa disso aqui Procurar e destruir Procurar e destruir, pessoal Procurar e destruir A vida real é por isso aqui mesmo Dá de um jeito, você vai de outro Eu, hein Já que era um comboio A minha essa eu já tirei Agora faltam os mancebo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tô vendo Eu acho que tô vendo, né A UOSA já era Cadê os caminhãozinhos? Que lá deve ser um Ah, estão tudo junto ali Peraí, cambada Chovou ali e volto Procurar e destruir Procurar e destruir Procurar e destruir Rapaz, você viu aquela manobra Tinha de voar abaixo Ah, vai se na vida real Você faz isso Faz nada, velho Você coloca o sensor lá E voa mais longe possível E depois volta Esse tem de voar abaixo É pra coisa de filme Procurar e destruir Procurar e destruir Procurar e destruir Vamos pegar uma distância maior Procurar e destruir Procurar e destruir Você viu, rapaz Nossa senhora Se tem de voar abaixo Pra correr de sã É suicídio O certo é o certo é o certo é você voar mais longe Colocar o sensor lá em cima Colocar o sensor lá em cima Travar no No oz e atirar nele Procurar e destruir Procurar e destruir Fumaça Onde tem fumaça Tem defunto Ó Tem mais um morreu Parece que eu tô vendo mais um carrinho lá Mais um morreu Tem mais um do outro lado O 1 é 2 parece Procurar e destruir Procurar e destruir Procurar e destruir Ainda tem uma verica aqui Ainda tem um barbeirica Mas vamos ficar brincando de canhão aqui Que é bem melhor Tem outro ali Tem outro aqui Acabou não? Tem um Tem um A direita A minha direita Tem dois sim Pera aí Vou ver se eu pego os dois de uma vez só Estão Alinhada com a estrada Vai ser moleza Dois patos De uma vez só Procurar e destruir Procurar e destruir Olha lá Estão alinhada aqui Aqui assim Tô tentando mostrar o mouse Só pegar altitude aqui Rapaz Rapaz 33 minutos É Se fosse na vida real Era bem mais Eu não dei partida Procurar e destruir Procurar e destruir Pronto Estão alinhados com a estrada Ali Pera aí Deixa eu ver se eu vejo ele aqui Morreu mais um Ah já vi Um pequeno Um pequeno tá aqui O grande tá ali Morreu Acabou Não Não tem mais um Acabou Alvo destruído Volte pra casa Ai Opa Vai trequinho Dá um jeito na vida Nossa senhora Alvo destruído Volte pra casa É Pera aí Deixa eu passar de novo lá Só pra ter certeza A mensagem tá ali Agora eu lembrei Eu coloquei um gatilho Ali pra avisar Quando o alvo fosse destruído Todo mundo morreu Pessoal Todo mundo feliz agora Agora eu posso ir pra casa Depois de mais de 30 minutos Mas aquele voo Razante Pra correr Do Do Osa Ai 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 Olha lá Todo mundo morto A mensagem aí Do lado Direito Da tela Alvo destruído Volte pra casa Tô indo Rapaz Esse Osa Eu hein Peguei o Osa Com o canhão Com o canhão Pessoal Peguei o Osa Com o canhão Acredita Pera aí Voltar pra casa E Point 3 Bora lá É isso aí DCS World A10C Warthog Naquela esquema Pessoal Dá um joinha aí Se gostou E por favor Compartilha o vídeo Sabe como é Com o Youtube Aqui Esquina é tutoria Não Só um vídeozinho Pra gente se divertir O título é Procurar e destruir Eu acho que ainda Sobrou um Maverick Olha lá Sobrou sim Valeu Fui Digo Coais eres Primeiro